E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Free Fire Mais um dual aqui com meu camarada Gilberto O último, se você não viu, assiste aí, mitamos aí Lança granada na cabeça, porra, ganhamos aí uma vitória top Então brota o like aí, a série começando aqui no canal aqui novamente De Nubia Pro, e eu conto com o apoio de vocês aí, brotando like, compartilhando E dando dica aí nos comentários, beleza? Vamos partir pra aqui, uma brincadeira aqui, que aqui a gente é carne de pescoço E bota assim, hashtag carne de pescoço, galera Vambora galera, vambora Vamos pular logo aqui no comecinho aqui, com a galera Geral cai junto aqui, hein Cadê você? Não tem erro não Vou entrar lá, que legal, pãozão ali de frente, ali Deixa eu descer aqui, deixa eu, olha a Rodiana aqui, deixa eu descer o tour pra ali Pô, eles já mexeram aqui na parada aqui, que aqui tinha umas armas, né cara Entendeu? Eles mexem esses danados, bolo Peguei só uma pistolinha aqui Trava no mesmo jeito Tem uma mochilinha 2 aqui, show de bola Peguei duas graças, peguei duas graças, tô com a pistolinha aqui, mano Agora Agora a parada vai ficar insana aqui, hein Peguei um coletinho aqui, show Peguei panela De boa, tamo Deixa eu ver essa parada aqui, atrás daqui Tá com quantos kits, Tuba? Tô com 2 Tem mais um, vem pegar aqui, eu vou dropar meu colete ali Ó, tem um colete, é, tem uma parada de colete ali Pegou o kit? Não, eu vou pegar Onde tu viu o kit aqui, cara, que eu não tô vendo? Ah, achei, achei, achei Peguei na... Equipou aí o colete aí? Equipei, eu tô esperando você pra nós descer Bora, pode ir Não gosto dessas paradas de carrinho não, mano Eu não gosto também não, cara A não sei se o caba tiver dentro gás Ó, lá em cima tem um colete Ô, tem o kit Eu tô com a SKS Não Esqueci o nome da Fedora, mãe Tô com 2 Não, não, não Mira 2X Se tiver um 4X Vou pegar o lança granada de novo Pega ele aí, então Troquei pela... Uma arma boa, mas vale a pena SKS é boa, cara É porque ela tem mira 4X janela Tá, já Então eu vou pegar ela Mas ela tira... Ela tira lenta, viu? O cara tem que ser muito, muito bom de... De mira De Snipe, né? É, ela é o Snipe Eu tô com uma outra 2X aqui, tá bom Se vier o... Vambora Tem dois coletes aqui... Ô, tem dois kits aqui em cima, Tuba Pegou Vou tirar essa pistolinha aqui da mochila aqui Ocupa espaço, não ocupa espaço a pistolinha? Não, só se você pegar as balas Qual é a sua rebala da pistola aqui? SMG Não, a outra Da caixinha cinza Da caixinha cinza Tenho não, tenho não Queria tirar ela Tem como tirar ela, não? A pistola? É, vou tirar a pistola aqui Tirou? Tirei, 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 tirei Senão vai ficar pegando a munição dela Entendeu? Não, pega não É a única munição que não pega automático Que é a de pistola É Rapaz, eu tô... Vamos lá, vamos lá, galera Brotando o like aí Que nós vamos ganhar mais uma aqui, hein? Vamos lá que nós vamos ganhar mais uma aqui Que a cobra vai fumar O troco caiu muito longe Não dá pra mim ir lá, não Vamos aqui no factory pra ver Vou pegar esse cogumelozinho aqui Opa Pegou? Venha, venha Vamos que vamos Papai, nós estamos em campo aberto É, tô no campo aberto Porra, cinco dá pra fazer um estrago, hein? É bom quando o caba pega os caba no drop, velho Tu é doido, velho O caba tá no drop Lá pega na... O caba pula sua granada Mas nós queres caba já tem cara lá Que tem o caba mais perto do que a gente Rapaz, dezesseis vivos, nós não vi um, tuba É mesmo Essa daqui, essa daqui não dá vários tiros não Só dá um tiro de uma vez Essa... Tamas, matei um no drop Matou? Tá deitado Vem aqui, o amigo vai vir Já eliminei Boa, boa, boa Ficar esperto aí no... Um amigo ali... Eu sabia que eu ia pegar um... Boa Um amigo dele, um amigo dele, tuba Me acompanhe Aonde? Aqui, aqui, detrás da casa Detrás da árvore, além... Tem vários ali, tem vários ali Tem dois ali, tem dois Tá? Tem dois aí Um já foi Tem outro aí, ó Atrás da casa, tá dentro da casa Dei muito tiro nele, hein Dei muito tiro nele, vamos lá Vamos ruxar nele Cuidado aí Já foi Boa, moleque Eu falei que ia matar... Eu falei que ia matar cinco com essa granada, viu Três já foi Deixa eu me curar aqui Show de bola Ele pegou um coverzinho ali Mas aí eu tô com... Com isso tem maneiro aqui Aí deu pra... Tem mochila três É, a gente tem que ficar em lugar com cover, cara É, melhor não ir procurar Você tá lá pra cima Eu tô embaixo já Se eles fomos pra cá Vamos, 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 vamos Vamos aqui pra cima Eu acho que fica melhor Se ele dá É, a gente fica... Se não... Se não vier ninguém Tem oito vivo, tuba Tem oito, isso aí Vamos sair desse Toda vez que eu mudo os botões Depois eu me embaralho, mano Entendeu? É, entendi Mas eu tenho que mudar até achar... Vamos pra cá, tuba Mas vamos seguir lá Até achar a melhor configuração pra mim, entendeu? Entendi Rapaz, é a mulher que começou a fazer as coisas agora aqui em casa Vai Vai sair zoada, tuba Caraca No finalzinho Beleza, vamos que vamos Tomar cuidado com... Foi, morreu mais um Morreu mais um não Morreu mais três Foi, tinha dez Tinha dez Eu fui, foi Foi, foi carro Carro vindo pra cá, tuba Venha pra aqui, pra doutor Tô indo aí Descubiu Descubiu Subiu Subiu Ele foi lá no drop Mas tinha pegado, tuba Será? Se der carrinho Tem quatro vivos, tuba Tem quatro Isso aí Vamos deixar fechar essa última safe Deixa eu pegar a arma na mão Porque eu tô de lança granada Só pescando o cavalo Tá em couve O lança granada O cavalo tem que saber usar Você tá tretando uma rocaba O cavalo tá Pegou couve Você mira Ficando de trás da árvore Quando você mirar Já era Aí pronto Você dá um passinho Só pra sair de trás da árvore E é que nem diz É hashtag na cabeça Ó, vão vir de trás, hein Vamos descer Vamos descer Não, vamos ficar aqui Que eles vão vir de trás, pô Ah lá, lá em cima Lá em cima No... No S Na onde? No S S é, pronto É o mesmo? Não sei Não tô vendo esses cabos, tuba Ele deve ter ido pra essa casa Ali em cima Ali no... No S e ali Fica na atividade Aí Pega a couve Você tem empesão na porta Você tá empesão na porta Não, eu tô em pé na janela aqui Mas se o caba tiver de AWM É um só Não, mano Não dá pra me ver não Entendeu? Ah lá Tá descendo no... No E Tá descendo no E Tô vendo Ele tá vindo pirar Tô vendo É dois Eu vi um Você viu quantos Eu vi um só Eu tenho um Tá trocando tiro com o outro Tá trocando tiro com o outro Já tô vendo o outro Não dá nem pra botar mira O outro tá descendo também Porra, até aí Porra, até aí Bora, bora, bora Corre pra pegar a couve Caiu? Eu já era Vai embora, vai embora, vai embora Vai embora Foi vacilo meu, cara Não tô vendo ele Não tô vendo não Ele tá lá embaixo Mas não vê não Eu já era Eles tão tretando ali Deixa eles tretar Fica aí Você tá em uma boa posição Ele tá sozinho Tem dois Tem três Tem três pra você Tira a mira Olha lá Olha lá Eu tô atrás de tu, Duba Tem um atrás de tu Muda de arma, Duba Ah, ele tá ali, ó Agora eu achei ele Mas eu tô fudido Eu tô fudido Não vai dar aqui, não Não vai dar Porque eu fiquei Eu fiquei no meio dos dois Ali, não deu Essa não deu, galera O certo O certo era nós ter descido Na hora que eu falei É, mas o outro tava ali Entendeu? Aí eu matei Eu matei É, isso aí Eu mandei o lança-granada Só tirou cento e pouco do bicho Caraca, se a gente desse O que que acontece? Eu fiquei no meio dos dois Não tinha como, mano Eu consegui pegar a árvore Mas teve lá de baixo, lá Mas valeu, galera Ficamos em terceiro aí Tamo pegando a manha E vamos que vamos Brota o like